Não é ilusão de ótica. Eu tenho certeza que vocês são capazes de entregar isso. É só pra mostrar quem é criativo de verdade. Olha, eu vou rezar pra Santa Beca que isso dê certo. Mas na prova técnica... Gente, vocês descobriram o que é amido, o que é fécula? Vai ser difícil agradar os jurados. Uma cascata de pidaia. Meu Deus, ele tá endemoniado. Neste sábado, 10h30 da noite. Tá pegando fogo. Becó, Brasil. Tchau.